Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, estou aqui no distrito Padre Júlio Maria, em Vargem Grande, aqui no campo da comunidade, onde entrei aqui com ofício e também com indicação, pedindo que a troca aqui do alambrado do campo, muitas bolas, de repente está indo na igreja, a igreja foi reformada, tem casas também do outro lado ali, então a gente pede a possibilidade da administração municipal, da Secretaria de Esportes, fazer essa melhoria aqui no campo da Vargem Grande, também trocar as telas, pode filmar ali fazendo favor, melhorar aí as telas também do campo, né? Então a gente faz um pedido, a gente faz esse pedido aí em nome da comunidade aqui da Vargem Grande, pedindo a administração para ver um carinho aqui com o distrito Padre Júlio Maria, a possibilidade de trocar aqui o alambrado aqui do campo da Vargem Grande. Valeu pessoal, nossa luta continua, sou o vereador Sandro Cowboy, um forte abraço e tamo junto!